O processo, o advento da ditadura secreta, é o nome desse artigo dentro do dia. Agora, como é assim, Obama deu a si mesmo poderes ditatoriais em momentos calculados para desviar as atenções e frustrar a divulgação. A precaução acabou por se revelar desnecessária. Jornais e canais de TV, levando a solicitude até o último limite, não publicaram praticamente nada a respeito. Agora, ele arranjou aqui, tem uma porção de coisa que o Olavo de Carvalho está falando, muito sério. Em 31 de dezembro, quando o povo estava distraído, festejando o Ano Novo, Obama assinou a Defense Authorization Act, que lhe dava simplesmente o direito de mandar matar ou de prender por tempo indefinido sem processo nem habeas corpus, qualquer cidadão americano. No crepúsculo de sexta-feira, 16 de março, veio uma ordem executiva equivalente à nossa medida provisória, com a diferença de que não é provisória, que confere ao presidente os poderes necessários para estatizar, a qualquer momento e sem indenização, todos os recursos energétricos do país, incluindo as empresas de petróleo, mais a indústria de alimentos, e ainda para instituir qualquer bem, desejo sem autorização do Congresso, o recrutamento militar obrigatório. Ditadura secreta. O Olavo está certo. Se essas coisas estão tudo acontecendo, Estados Unidos, então, nós estamos com as coisas. Isso é muito pior do que era a era do Nixon. Agora, veja, isso tudo é do Obama. O que é que não tem atrás disso? Quem é que não está com isso aí? Como é que fica isso? Isso é um negócio ser isso. O Olavo foi embora do Brasil porque eles estavam querendo matá-lo aqui. Por isso que ele foi para lá. Ele está lá, então ele está sabendo das coisas de cocheira, na coxia, por baixo do pano, lá nos bastidores. Então, o negócio é muito sério. Se alguém aí ver mais coisas sobre esse negócio do Obama, vocês arranjam para a gente. Eu fiquei impressionado. Eu estava por fora, mas ele subverteu completamente todo o ordenamento jurídico. Eles viviam criticando durante décadas aqui que não tinha estabilidade. Depois o povo da reclama, o jeito que é que teve aqui ontem uma pergunta falando que nós somos contra o processo americano. Mas veja, a política americana do jeito que está, você não vai ser contra? Ele tem que ser. Agora, os judeus devem estar atrás disso aí. Eu preciso de ver o que é que se passa. Como é que é a situação? Por causa do Pentágono. Isso aí é coisa do Pentágono. O que manda nos Estados Unidos é o Pentágono. Quer dizer, o Obama deve estar amortiçado. O Pentágono deve estar superentendendo tudo dele. E isso que o senhor acabou de informar, ele poder fazer uma intervenção total, sem nenhuma reparação, empresas de energia, de alimentação... Mas agora, fala de saber documento dessas coisas para... Se vocês arranjarem, arranjam para mim, que eu quero falar aqui. Isso aí é um perigo, gente. Isso lembra muito... Os Estados Unidos ainda é uma das nações mais fortes que tem por aí. Então, como é que fica isso? Uma ditadura escondida? Como é que fica? Underground? No certo sentido. Eu sempre achei que era a ditadura dos judeus. Por causa do Pentágono. Por isso que eu não quis ficar lá. Agora, a última vez que eu desisti de ficar lá foi em 66. São 36, 47 anos. Eu estava certo. Eu tinha metade da minha idade. Quer dizer, convidado para fazer pesquisa de ciência com as coisas todas. E de eterna. E também em Silver Spring, que é a fonte de prata lá. A área de Mérida. Só tinha cientista. A conversa dele com Medvedev, o primeiro-ministro russo, você soube que aconteceu aquele vazamento, né? O vazamento, você soube? Não, mas isso aqui... Não, você soube do vazamento da conversa dele? Eu sei, sei. O que me interessa é isso aqui. É, porque ele diz ali... Os negócios são mais sérios de tudo que aconteceu até agora. Não, porque ele... Isso aí é mais sério do que a Guerra Fria. Não, porque ele diz nesse, entre aspas, aí, conversa de pé de ouvido, que no segundo mandato dele, ele vai ter liberdade para ele fazer muita coisa que ele não está fazendo no primeiro. É, né? E vazou isso, né? O microfone lá. Então, o que é isso aí que ele vai fazer? Se isso tudo está sendo feito, o Bush conseguiu alguma coisa disso aí. Mas ele aí, não. Ele já ultrapassou o Bush. É dureza, hein? Vamos ver o que vai acontecer com essas coisas. E o Olavo de Carvalho está lembrando o Ford de São Paulo, que passaram 16 anos, que os brasileiros não sabiam que existiam o Ford de São Paulo. 16 anos depois ficaram sabendo. Os americanos ainda não sabem disso. Isso ainda não vê a fuga, não vê a público. Não é que fica? É, porque o que foi mais estranho, professor, ele fazer uma conversa dessa com o primeiro-ministro da Rússia, né? Que, teoricamente, foram inimigos durante a Guerra Fria um tempão. Ele passa uma informação dessa, ele pede ouvido, olha, aguenta as pontas aí, me ajuda que no segundo mandato, conversa em outra, a gente vai... E vazou isso aí. E aí os candidatos americanos falam, o que ele está escondendo debaixo da manga? Que ele vai conversar de pé de ouvido. Agora, precisa de saber no Wikileaks, aquele povo lá, o que eles estão funcionando, que eles devem estar sabendo da história. A gente está tendo mais acesso a informações políticas, assim, que vejo no Brasil, no mundo e tudo, que a gente está tendo mais acesso. A impressão que me dá, às vezes, é que as coisas não estão piorando. É que as coisas estão mais transparentes, menos escondidas do que antigamente. Não, não, isso a gente sabe. A visibilidade está melhor. A internet, o equilíbrio... Isso é invisível. Hoje está ficando mais visível. Mas não é isso. Essa é a condição. Se for com ele, isso é mais perigoso atualmente. Por quê? Os Estados Unidos estão fracos. Já não é mais um império com a mesma força que havia. Então, para o Pentágono se rebelar com essa história, eles são capazes de tudo. Quantos países já não invadiram? Quantas mortes já não cometeram? A CIA é um perigo. Como é que fica isso? Então, eu estou de olho nessa história. Agora, o Olavo de Carvalho, é preciso dar um desconto nas coisas dele, porque ele é pirado com esse processo de comunismo, essa coisa toda. Ele saiu do Brasil por causa disso. Ele conhece, ele sabe o que eu faço. O Olavo me conhece com essa história toda. Mas agora ele é fora de série. É um grande filósofo, Olavo. É um grande jornalista. Mas agora é preciso saber o que é que ele está falando disso. Se isso tudo é real, do jeito que ele está escrevendo, como é que está isso? Isso é uma vergonha. Se chegar a americana aqui, eu vou perguntar essas coisas tudo aí. Mais uma condição séria. Os novos candidatos à presidência dos Estados Unidos são de morte. Aquele mórmon, por exemplo, é de morte. Santoro, o mesmo homem, o mesmo homem é capaz de concordar, discordar com a guerra, a invasão, na hora. Ele fala, eu sou de acordo com a guerra. Agora, esse Santoro, o Santoro parece que mexe com o Opus Dei também. Uma loucura. Um é mórmon. Mórmon é aquele cara que tem 50 mulheres, ele tem arém. Isso é mórmon. Mórmon. Mórmon é isso. No verbete do dicionário, página 24, poderia comentar, na premissa, o item, irracionologia. Meus pais são católicos fervorosos. Gostaria que os senhores crescessem essas distorções cognitivas irracionais. O que sustenta mais o impulso religioso das consciências, homens e mulheres, são os tradicionalismos irracionais. Quem dispensa os tradicionalismos irracionais pode começar a se libertar dos religiosismos ultrapassados. Que é isso. A igreja católica no Brasil é a dona do mercado. Eles é que dominam o negócio. Fazem aquelas catedrais, a igreja que nunca termina, sempre tem que arranjar mais dinheiro. Não acaba nunca. Ninguém vê para onde vai aquilo. O patrimônio da igreja no Brasil é uma loucura. E eles não usam nada disso. Só fica na base da ostentação. Mas olha, tem tanta coisa. A igreja católica é um dos toços mais furados que tem.